Olá professores, está começando mais info. O Adufgê Sindicato mediou na última quarta-feira o primeiro debate entre as chapas concorrentes para a nova reitoria da Universidade Federal de Goiás. O evento foi transmitido pelo YouTube do Sindicato, com consulta marcada para os dias 8 e 9 de junho, duas mulheres encabeçam as chapas que pleiteiam a reitoria e vice-reitoria da Universidade. A primeira chapa, UFG Viva, representada pelos professores Sandra Amara Matias Chaves e Gesiel Freitas Carvalho, e a segunda, Movimento UFG, liderada pelos professores Maria Clorinda Soares Fioravante e Adriano Correa. O debate teve duração de duas horas e meia. E caso você tenha perdido o momento ao vivo, ainda é possível assistir a gravação pelo Adufgê TV. O Adufgê informa que a partir da próxima semana, as reservas de chalés e quiosques da sede campestre serão realizadas por meio de sorteio. A medida foi adotada em função da alta demanda de solicitações que o sindicato tem recebido desde a reabertura do local e em atenção às medidas de segurança contra a Covid-19. Para participar do sorteio, os interessados deverão entrar em contato pelos telefones ou e-mail que estão aqui embaixo. Os resultados serão divulgados um dia antes do check-in. Os desafios da pesquisa no Brasil e em Goiás foram discutidos no ciclo de debates Adufgê dessa semana. O encontro virtual entre o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG, Robson Domingos Vieira, e o professor Orlando Afonso Válido Amaral, diretor executivo da Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, foi mediado pelo diretor administrativo do sindicato, João Dideus. Se você perdeu o programa, a gravação está disponível no Adufgê TV, o canal no YouTube do sindicato. Por hoje é só e até mais! Legenda Adriana Zanotto